E aí galera da Elite, beleza? Gadozen na área, de volta com o Let's Play de Mega Man 7! Então vamos prosseguir de onde nós paramos. Vocês podem perceber que a fortaleza do Dr. Wily já está liberada pra gente ir, né, terminar o jogo. Mas eu vou primeiro terminar de coletar tudo que ficou faltando nas fases. Primeiramente eu vou aqui na fase do Slash Me. E nós temos duas coisas pra estar coletando aqui que são deveras importantes, beleza? Então vamos lá, vamos em front. Vamos em front. E eu vou pegar o Rush Jet aqui nessa parte pra dar aquela cortada de caminho marota. Maroto, travesso, serelé, pimpão. Vamos pegar aqui a Mega Buster e pronto. Mata esses bichos, tudo. E eu vou dar uma cortada de caminho com a S-Adept. Vamos lá. Vamos lá, cortando o caminho like a Bals. Ô caramba, hein. Dois danos deveras desnecessários, hein. Grandissíssimo desnecessário pra você, hein, Ju. Vamos lá. Subindo. E sem medo de ser feliz, a gente vai. Ok. Agora esse dinossauro é meio chato, né. Essa parte é meio tediosa. É ter que esperar, basicamente, né. Ele fazer as ações por você. E sem falar que a gente precisa ser bastante precavido com esses robozinhos voadores que podem nos jogar pra fora da... Dessa plataforma aqui que fica nas costas desse robô, né. Nunca, nunca é bom. Nunca é bom. E vamos lá. Pronto. Opa. Quase que eu tomo um dano bem besta. Beleza, hein, Nerd Tank coletado com sucesso. Opa. Quase que esse... Quase que esse Sniper Joe me dá um dano. Vamos de... Eu vou de Slash Claw. Nessa parte. Eu usei a Thunderbolt da primeira vez, mas a Slash Claw realmente é uma boa opção pra poder estar enfrentando o... Esse T-Rex robótico aqui, né. Então vamos lá. Venha, fera maligna. Tomei um dano besta aqui agora, hein. Vai, toma. Toma. Na sua cara. Ele morre com... Pelo que eu contei, cinco, né. Cinco... Cinco Slash Claws na cara. Então... Bem de boa, bem fácil. Eu vou continuar usando a Slash Claw pra poder abrir caminho por esses... Por esses sapos robóticos aqui. E não... E ao mesmo tempo não cutucar ali as colmeias, porque... Essas abelhas são bem chatas. Scorch Wheel equipada. Taca fogo nessa última árvore aqui, ó. Vocês vão perceber que ela vai liberar uma escadaria secreta. Então a gente usa o Rush Coil. Já sobe aqui, marotamente. E olha só quem tá ali. Ele mesmo. O Beach. Vamos libertá-lo aqui com o tiro... Da Mega Buster. Carregada, obviamente. Se você atirar normal não vai quebrar a gaiola. E é isso aí. Agora o nosso amigo Beach está devidamente liberto. Nós temos quatro cargas dele. E basicamente a função dele é... Nos resgatar de possíveis quedas fatais. Beleza? Então... Vamos agora para a fase do Shademan. Mais uma vez. Uma pena eu não poder mostrar para vocês o tema do Ghost Goblins. Tem alguma coisa de errada com a minha home. Eu não tenho certeza exatamente do que é. Mas... O que vale é... A gente passar das fases e coletar todas as coisas sem medo de ser feliz. Independente da gente não conseguir ver as referências. Vamos lá. Vamos em frente. E vamos agora passar por essa parte aqui dos... Dos benditos... Dos benditas cabeças de armadura. Eu não sei porquê. Essas cabeças de armadura. Elas me lembram muito o Nightman. Do Mega Min... 9 ou é 10. Eu acho que é Mega Min 10. Se eu não me engano. Mas eu não... Não tenho certeza... Ao certo. Por quê? Nossa. Consegui desviar desse bicho. Pela primeira vez na vida. Que joia. Mata esse bendito covo robótico. Vamos abrir caminho por ele. Vamos lá. Tira os carregados aqui nesses Mugers. Oh, que beleza. E não carregou o tiro. Eu nunca lembro... Eu nunca lembro que o tiro carregado às vezes demora para... Para... Para pegar efeito, né? Enfim. Vamos descer aqui. Evitar... Tocar a nossa cabeça no espinho. E agora, meu povo e minha pobre. Vai equipar a Thunderbolt. A Thunderbolt... É... Vai ser útil aqui nessa parte. A gente tem que matar essa abóbora com ela fechada, tá? Então... Vamos tentar dar dano nela fechada. Noga. Tomei... Tomei... Falando em danos, né? Tomei um daninho desnecessário, né? Ok. Vamos ver se eu consigo matar ela logo agora. Oh, droga, hein? Oh, raio. Tomando uns danos besta aqui, hein? Não é brinquedo, não. Vai, fecha aí, filho. Pronto. Matei. E agora, ela vai quebrar a parede ali da lateral, ao invés de quebrar aqui onde eu estou pulando, né? Que conveniente. Pegar a vida. E vamos em front aqui nessa parte. Muito obrigado, jogo. Vai dropando todos os parafusos que você tiver aí pra mim. De preferência grandes. Eu ia pegar a vida, mas... Pensando melhor, nem tem essa necessidade toda. Até porque os inimigos aqui dropam vida e... Moedas pra caramba. Moedas não. Parafusos, né? Estou me confundindo todo. Ok. Vamos pegar o S-Adept nessa parte, que vai ter uma vida extra que a gente só pode estar acessando com ela. Então, a gente dá um pulo de fé aqui e dá o dash aéreo pra poder coletar, enfim, aí a nossa vida extra. Eu creio que a gente está com as vidas no máximo, o que é excelente, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Vamos em frente. Espera aí as armaduras robóticas medievais. Não seriam incômodo pra gente. Lobo robô. Tira nele aqui sem medo de ser feliz. Um recuperador de vida grande. Não que vá ser necessário. A gente não vai ter mais nenhum inimigo aqui pra... Pra estar encarando. Então, vamos embora. Esse aqui. E um Shield Attackers pra gente poder estar enfrentando. Mas o que a gente está realmente focado aqui é nessa área onde tem esse quadro do Dr. Willy vestido de Conde Drácula. Vamos utilizar o Rush Search aqui. Vamos colocar o Rush para farejar. E... Evidentemente ele vai encontrar alguma coisa. E vai ser algo de bastante utilidade pra gente. Que é... O Energy Balancer. Olha que beleza. Energy Balancer é... Pra quem não sabe, é um item que equilibra a sua energia de armadura de acordo com a que tiver menos energia. Por exemplo, no caso eu estou equipado com a Danger Wrap, por exemplo. Mas se eu tiver menos energia de armadura na Thunderbolt do que na Danger Wrap, irá pra ela. Prioritariamente sempre vai a energia de armadura pra armadura... Pra arma especial que tiver menos armadura. Beleza? Menos... Menos energia, né? Meu Deus do céu. Eu estou... Tendo... Flatulências cerebrais à torta e à direita hoje. É brincadeira. Ok. Seguindo por essa área, vocês vão ver que a gente vai chegar na área... Onde a gente enfrenta o Shade Man. Beleza? Então... O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Exit. Vou dar um Rápido Corte. E quando eu voltar, a gente vai estar de novo lá na Abóbora. Beleza? Então... Cortada. Beleza, galera. Estou de volta. Vamos mais uma vez enfrentar a nossa amiga Abóbora. Um pulinho, dois pulinhos. Agora abra suas asas. Solte as suas feras. Pronto. Alguns hits nela e no próximo padrão, provavelmente a gente derrota. Passa por baixo. E... Pronto. Beleza. Maravilha. Ela vai se fechar e vai vir nessa direção aqui. Pior que ela nem dá dano, né? Ela deveria dar dano enquanto ela estava explodindo, né? Mas beleza. Não vou... Não vou me... Pronto. Parafusinho. E agora, meus amigos, vai vir uma parada bem complicada. Eu preciso ir ao banheiro. Que beleza, né? Eu me certifico de não ir ao banheiro. Ah, meu Deus. Eu... Essas vontades de ir ao banheiro que aparece do nada é foda. Só um instante, galera. Vou dar um rápido corte e eu venho já. Realmente não dá para segurar. É foda. Beleza, galera. Estou de volta depois de um rápido corte. Vamos equipar a Mega Buster? Porque basicamente é ela que a gente vai precisar para o que virá a seguir. Ih, meus amigos. O que virá a seguir... Pô, descarregou minha Mega Buster. O que virá a seguir é o Prótome. Pois é. Só que a gente não vai estar só conversando. Então, irmão. Você não era tão fraco quanto eu pensei. Vamos ver qual de nós nosso pai fez mais forte. Cara, essa batalha vai ser de veras complicada. Por que que... Por que que... Opa, desvia. Pronto. Uma Mega Buster carregada na sua cara. Bom, a gente vai precisar de 15. A gente vai precisar de 15 na cara dele. Ele vai... Errei. Feio. Errei, rude. Oh, meu Deus. Caramba, hein. Eu vou ter dificuldade pra caralho. Toma. Duas. Vão ser 15 mesmo? Tem certeza, Jogo, que são 15? Eu espero que não seja. Três. Ah, mentira que pegou. Quatro. E eu vou usar um Energy Tank, velho. Na boa, não quero morrer, não. Vamos lá. Opa. Caramba, hein. Cinco. Dei um daninho leve. Seis. Eu tô contando, só pra ver se são 15 mesmo. Sete. Oito. Caramba, velho. Ele é resistente, hein. Nove. Vai, carrega aí. Errei. Legal. Bacana. Dez. Pelo amor da cabrita azul, hein, Proto Man. Errei. Dei um daninho leve. Daninho leve não adianta. Tem que ser da Mega Buster carregada. Vamos lá, filho. Onze. Eu devo ter perdido a conta já. Doze. Bora, filho. Dá pra... Dá pra me ajudar aí, fazendo um favorzinho? Treze. Foram treze? Ah, ok. Pensei que eram quinze, mas foram treze. Bom, eu usei só um... Só um Energy Tank. Então, acho que foi bom. Talvez você seja o modelo... Superior, né. O modelo melhor, Mega Man. Aqui. Pegue isso pra você. E aí, eis que ele nos entrega... O Proto Shield. Esse é... Seu Proto Escudo, né. O Proto Shield. Você não pode dar isso pra mim. Não só pode, como ele vai, né. Tudo bem. Pode pegar. Tipo, foda-se. E... Tome cuidado. Watch your back. Tome cuidado com as costas. E... Pegamos o Proto Shield. O Proto Shield é deveras útil. Deveras útil mesmo. Então, se você teve todos os encontros possíveis com o Proto Man, lá na fase do Cloud Man, na fase do Turbo Man, e a outra lá aqui na fase que eu já esqueci, né. Que maravilha. Você tem direito a utilizar o Proto Shield numa boa. Basicamente a função do Proto Shield é, enquanto você tá correndo, ele protege suas costas. E quando você tá parado, ele protege a sua dianteira, né. Então, vamos testar aqui naquele Sniper Joe, pra vocês terem uma noção do que se trata. Viu só? O tiro dele foi rebatido. Foi absorvido. Mas vocês tem que ficar atentos que não é todo dano que o Proto Shield consegue absorver. Viram só? Beleza, olha só. Ainda dropou uma vida extra, né. Totalmente sem necessidade. Então, é isso aí, é isso aí. É isso que a gente tinha pra coletar, eu imagino. E eu realmente quero dar uma checada, se não falta mais nada. Realmente, pra gente tá coletando aqui. Então, eu vou dar um Exit Maroto. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar um rápido corte. E dar uma checada no meu guia, pra ver se não tá faltando absolutamente nada, ok. Então, rápido corte, já venho. Beleza, galera. Estamos de volta. E eu vou dar uma passadinha aqui na Loja do Alto. Aperta a Select, pra você poder ir até a Loja do Alto. E vamos lá, vamos adentrar aí a Loja do Menino Alto. Tô com 360 parafusos, o Alto e o Edge. Hey! Vamos entregar pra ele aqui o parafuso do Bolt. Esse é o meu parafuso. Ele se encaixa perfeitamente. E vai dar uma rosqueada aí no parafuso. E olha aí. É, garoto. O Bolt tá inteiro novamente. Agora eu posso trabalhar em potência total. Olha só, um novo item apenas pra você. Eu posso agora fazer itens. Usando metade do número normal de parafusos. Selecione o item que você quer que eu faça. Quer que eu produza. Então, você pode comprar tudo que a gente já coletou no jogo. Presta atenção. Vamos começar do começo. Uma vida. Energy Tank. Que eu vou comprar... Espera um minuto. Vamos pegar um... Vamos coletar a nossa quantidade máxima de Energy Tanks. Eu creio que não dá mais, né? Acho que dá sim. Pronto. Agora nós temos 4 Energy Tanks. Não seja guloso, Mega Min. Você não pode carregar mais disso. Pronto. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não posso mais carregar. E aqui é um Weapon Tank. Eu não vou comprar muitos. Eu vou comprar 2. Eu acho que vai ser suficiente. Porque o Weapon Tanks eu acho que a gente vai coletar alguns lá na Fortaleza do Wily, né? Então, beleza. 2 Weapon Tanks aqui. E aí a gente tem o Exit. A gente tem o Beat. Se a gente quiser comprá-lo. Aqui é um S-Can. Carrega a Energy em todas as armas, mas eu já comprei o Weapon Tank, então não precisa. Aqui é o Rush Jet, Rush Search, Energy Balancer. E o Hyper Rocket Buster, que custa 800 parafusos, cara. Eu não vou pegar isso, tá? Eu sei que pode ser útil para o S-Adept, mas eu realmente não vou estar pegando. Beleza, galera? Então, é isso aí. É isso aí. Vamos nessa. Vamos embora. E no próximo vídeo, galera, nós vamos finalmente iniciar a nossa exploração na Fortaleza do Doutor Wily. Beleza, galera? Então, é isso aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Gadozense despede. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí